E aí pessoal, estamos de volta com Guacamille e vou continuar da onde a gente parou no último episódio, a gente tá fugindo do monstro gigante, também conhecido como Alebri-Rê, ai meu deus, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Essa parte é muito tensa para comentar, corre, 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 vai, 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 meu deus, tá, acabeçado, vai pega o machado, aí, é igual, é igual o Mario, mano, os primeiros Super Mario, que louco, e esse machado que eu peguei, eu posso usar? O que acontece? Sinto muito, esqueci, sinto muito do Thiador, mas sua princesa está em outro castelo, eu falei que é igual o Mario, em outro castelo com meu namorado, o Calaca. Desde que a filha do ele presidente entrou no jogador, meu relacionamento com o Calaca foi destruído, agora você pegou o assassino, hã? Agora você pegou e assassinou o Alebri-Rê do qual eu estava cuidando. Vixe, agora ela está putaça, mano. Eu mataria aí mesmo o Luteador, mas tem uma truta para pescar e um homem para conquistar. Ok. Objetivo, voltar para Santa Lutita. Vamo lá. Vamos voltar para Santa Lutita. Iiii. Uiii. Escorregadores. Aí. Múltiplo dinheiro, múltiplo a plata. Aí, 3 mil, agora dá para comprar a roupa de frango. Vamo lá. Ah, dá para dar uma cabeçada na parede, que legal. Tipo, eu posso escorregar assim. É, não dá não. Acho que foi sem querer. Vamo lá. Onde a gente está? Ah, ali é o caminho que eu não tinha ido. E tem uma cabeça ou meca. Não, eu quero comprar uma roupa primeiro. Vamo lá. Fantasias. E aí, como que eu escolho? Fantasias. Ah, tá. Ah, agora sim, mano. Olha só. Muito mais. Os inimigos vão temer. Vamos para Santa Lutita. Pode deixar o arombre. Nada de líquidos com mais de 100ml. Ok. Agora a gente tem que procurar por pistas. É, vamo... Ah, tá. Tem um negócio no mapa, tá. Eu ia falar pra gente ir na caverna. Na mina abandonada. Pra ver se tem alguma coisa. Mas tudo bem. Vamo acelerar essa história aqui, né? Porque... A gente não tem... Episódios infinitos pra fazer. Depois que eu zerar... Ah, tem a galinha. Vamo... Vamo fazer uns combos aqui. Vamo treinar. Ah, a sua ânsia por conhecimento que um guerre... Hã? A ânsia por conhecimento que um guerreiro sente não é saciada com facilidade. Vamo lá. Vamo continuar nosso treinamento. Então, isso aqui, ó. Só funciona na parede. Vamo saber. Um, dois, três... Opa. Ó. Caralho. O maluco sai até voando. Vamo lá. Um, dois, três... Shoryuken. Um, dois, três... Eu... Eu cancelei a cabeçada no... Nossa, mano. Esse cara voou muito longe. Eu tô cancelando antes, mano. Ele demora muito pra dar o terceiro golpe. É, eu não tava com energia. Caralho. É, agora eu tô esquecendo o negócio. Ah, tô dando cabeçada. Tô dando errado, viu? Vai, volta. É, esse aqui tem que ser na parede também. Tá foda. Agora sim. Ai, oi. Você doeu em mim. É só isso? É só esse combo que você vai me dar? Ok. Eu achei que eu ia aprender mais coisa. Ai, ai. E aqui no Hernandos? Ih, é o... Eu tô querendo fantasma. Garçom. Garçom. O que uma pessoa precisa fazer pra conseguir um drink por aqui? Ele tem todo um molejo. Ei, garoto. Você trouxe uma tequila? Que isso? Algum tipo de piada? Por quê? Sabe porque eu tô com roupa de frango? Ah, 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 ah. Outro luchador. É? Por que ele fala assim? Que quer se queimar igual aqueles ovos fritos horrorosos que são considerados comida por aqui. Garçom! Aí, essa maldita dor de cabeça. Proibição já era uma droga da primeira vez que eu estive vivo. Teria continuado morto se soubesse que isso iria acontecer no presente. Hã? Que era tudo que presente tinha. Nossa, o que eu tô falando, mano? Deixa eu quieto. Vocês deveriam estar fugindo a essa altura. De qualquer forma, o que você quer fazer comigo? Bom, se você quer mesmo saber, eu fui amaldiçoado pelo diabo para que as chamas consumam minha cabeça para tudo sempre. Ah, ok. Achei que queimar as pessoas vivas na minha última vida ganharia a simpatia dele quando eu morresse. Ah, nossa, que história legal até, mano. Mas parece que ele tem o complexo de sempre querer ser quem causa o sofrimento. Pelo menos tinha um complexo, até que Calaca acabar com aquele pamonha. Calaca destruiu o demônio, mano? Por mim, apesar, não há nenhuma forma de desfazer a maldição. Mas assim como na vida, uma birritinha sempre ajuda a aliviar o sofrimento. Sabe, não há espíritos do inferno, mas quando a fusão dos mundos for finalizada, os rios de fogo correrão sondos. Que fusão dos mundos, mano? Trololololoololo. Trololololo. Tá, já enjoei. A gente vai lutar? Ah, ele tá sem munição. Nossa, duas armas. Sendo que ele tá com dois cintos de munição no peito. Ok. Parece legítimo. Bah. O destino poupou o luteador. Tá bom, já enjoei da história. Me deu dinheiro, mano Ok Encontre o medo de entrar no deserto e perseguir o fosso de fogo Tá, vamo lá Em direção ao deserto Cadê? Acabou de novo Então você fez um ótimo trabalho se livrando do fosso de fogo e tal Viu? Ele fala igual eu, mano Mas preciso perguntar Você sofria bullying das estátuas de Juzo quando era pequena? Porque você realmente adora detoná-las, cara Eu devia deixá-lo mofando aqui, mas estou atrasado pra ver as novelas Todo mundo assiste novela, mano Pra baixo e B, esmagada anfibia Ok Frogslam E eu suponho que isso quebra a coisa verde Ok Muito legal Então, no próximo episódio de Guacamile A gente vai treinar a esmagada anfibia Até mais ability A gente vai treinar a esmagada anfibia Não, 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 não E aí 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 Tchau.